O retorno de Brenda e Matheus para a mansão Power foi marcado por aplausos contidos, misturado com muita decepção por alguns casais. A reação que mais chamou atenção foi a da Carol, que não queria acreditar, e tremia mais que uma batedeira em dia de festa. Adriana teve que pegar até água com açúcar para acalmar a moça. E na web as opiniões ficaram divididas sobre esse estresse emocional que Carol teve. Uns falam que o motivo foi a saída do casal amigo Anne e Pelanza. Já outra galerinha está falando que esse desespero foi a informação externa. A tal mulher da bicicleta que falou para o moçozinho que o grupão seria eliminado casal por casal. E aí, o que você acha? Saudade dos Lanza ou favoritismo de Brenda e Matheus? Comenta aqui, não esquece de inscrever-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Agradeça a companhia de vocês e um forte abraço! E aí, o que você acha? E aí, o que você acha? E aí, o que você gosta?